Em alguns vídeos anteriores eu comentei sobre a terceira e quarta singularidade tecnológica. Algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando o que seria isso, porque quando eles pesquisaram não viram exatamente isso associado ao que eu estava mencionando. Então me perguntaram o que era isso. E bom, então eu vou explicar utilizando o paper que eu publiquei no jornal Nanoetics em 2019, neste vídeo especial de 50 mil inscritos do canal Geopolítica Mundial. Aonde quando eu comecei a escrever ele em 2011, eu basicamente peguei um conceito que era das ciências da computação e da matemática e apliquei ele na antropologia e na história. Levei entre 2012 e 2018 para escrever esse artigo científico, porque fiz ele em paralelo com a minha pesquisa de doutorado, que era em geopolítica e crime organizado. Então como era um tema da ciência da computação que eu iria expandir com história e antropologia, nas minhas horas livres. Apesar de ser da área de humanas, há muitos anos eu trabalho com tecnologia, principalmente na parte de inteligência e auditoria. Então ter essa aproximação com novas tecnologias sempre foi uma coisa muito importante para mim. E a chegada do chat GPT, que tanto comentam e se desesperam, não me pegou tanto de surpresa assim, porque meio que se esperava algo do tipo, embora não se sabia exatamente o que e quando. E obviamente a inteligência artificial irá trazer impactos enormes na sociedade e por consequência na geopolítica. Mas a questão é, o que é a singularidade tecnológica? E por que ela é tão importante, apesar de ser relativamente desconhecida do grande público? A hipótese das singularidades tecnológicas foi formulada primeiro por John von Neumann, juntamente com Stanislaw Ulan, ambos matemáticos, em 1958 e mais tarde, explorado e aprofundado por Werner Vinge e Ray Kurzweil. Segundo Vinge, a singularidade tecnológica seria uma enorme explosão na inteligência artificial que ocorreria em algum momento nas próximas décadas. No caso, ele escrevia isso nos anos 90. Então essa aceleração do processo tecnológico seria a característica central dos séculos 20 e 21. E essas mudanças levariam à criação de uma nova entidade tecnológica com capacidade intelectual ainda maior do que a inteligência humana. Além disso, essa possível singularidade poderia levar ao surgimento de uma entidade com inteligência super-humana nos anos seguintes, que ele achava que seria entre 2005 a 2030, resultando então na ascensão das máquinas e, por consequência, no fim da era humana. Andrés Sandberg, um físico com base nisso, determinou que existiriam nove significados do termo singularidade tecnológica, que, por sua vez, poderiam ser resumidos em três aspectos principais. Mudança acelerada, horizonte de previsão e explosão de inteligência. Assim, uma singularidade seria como uma quebra em nossa capacidade de prever o que vem depois, porque nossas ferramentas padrão do dia a dia, a nossa tecnologia atual, se tornariam inadequadas para entender o que vem depois desse evento. Então, o que teríamos seria essa criação dessas máquinas de inteligência que teriam habilidades cognitivas o suficiente para rivalizar ou até mesmo superar os da humanidade. Além disso, essas máquinas seriam capazes de um auto-aprimoramento recursivo, ou seja, elas iriam se redesenhar para serem mais avançadas. Em outras palavras, para super-exemplificar isso, seria uma máquina desenvolvendo uma máquina ainda melhor do que ela. Então, essa outra máquina seria capaz de desenvolver uma outra terceira máquina melhor do que ela, então, que, por consequência, poderia desenvolver essa terceira uma quarta melhor máquina do que ela. Ou seja, essa inteligência artificial seria capaz de, a cada geração, desenvolver uma máquina superior à geração anterior, e, por consequência, gerando, então, essa explosão de inteligência que, eventualmente, iria superar a inteligência humana. Essa capacidade exponencial de se melhorar em mais redesenhos eventualmente levaria a uma explosão de inteligência e as máquinas de inteligência artificial atingiriam níveis de inteligência que estariam, além da compreensão humana e, consequentemente, fora do nosso controle. E aqui vem algo importante, porque apenas a geração de pessoas que estariam vivendo essa explosão de inteligência seriam capazes de entender a singularidade tecnológica. Isto é, a geração que experimenta esse fenômeno e as gerações que vierem depois seriam as únicas gerações capazes de entender esse processo. Portanto, gerações anteriores não seriam capazes de entender completamente esse conceito tecnológico. Seria como se, ao voltar no tempo, você explicasse essa tecnologia para alguém que não está vivenciando essa explosão de inteligência e explicasse para ela. Ela simplesmente não seria capaz de entender o que você está dizendo. Apenas as gerações que viram isso e, a partir daí, poderão entender. O que nos leva a um problema, porque a maioria dos acadêmicos que escreve sobre esse conceito das singularidades tecnológicas geralmente está tentando prever e explicar a próxima grande mudança tecnológica. Mas se eles preverem qual será a próxima, então essa grande mudança não poderia, por consequência, ser essa singularidade. Além disso, apesar de todas as análises considerarem este conceito como sendo relacionado ou limitado à inteligência artificial, existem características e elementos que são muito mais amplos e podem ajudar a explicar o desenvolvimento tecnológico na história da humanidade. Até porque todas as previsões relacionadas próxima à singularidade tecnológica por enquanto falharam. Então, é possível dizer que o conceito de singularidade tecnológica tem quatro características. Primeiro, é um tipo de aquisição de conhecimento que causa enormes mudanças no desenvolvimento tecnológico, desencadeando uma série de outros conhecimentos adquiridos, levando, então, a essa explosão de inteligência. Para Kurzweil, essa singularidade da inteligência diz que uma máquina ultra inteligente seria capaz de projetar máquinas ainda melhores do que ela própria e, em certo ponto, iriam superar todas as atividades intelectuais da humanidade somadas, resultando, então, algo que ele definiu como uma explosão de inteligência. Isso faria com que os supercomputadores concorressem com a capacidade do cérebro humano até o final dessa década. Lembrando que ele escreveu isso em 2005. Então, ele achava que essa explosão aconteceria por volta de 2020. Este crescimento exponencial da computação em comparação com o cérebro humano é demonstrado nesse gráfico. Segundo, isso seria um ponto em que nossos antigos modelos devem ser descartados e uma nova realidade governa. Ou seja, a tecnologia muda a percepção humana do universo e as interações da humanidade mudam com o ambiente e dentro das relações sociais. E terceiro, como já mencionado, apenas a geração e as gerações seguintes que testemunharam essa conquista tecnológica são capazes de entender plenamente essa tecnologia. E finalmente, e creio que isso é de longe o ponto mais importante, a singularidade tecnológica envolve um ponto sem retorno, o que pode ser interpretado como um conhecimento que não pode ser perdido depois de adquirido. Portanto, ao considerar esses quatro aspectos como as principais características da singularidade tecnológica, eu percebi que é possível olhar para trás na história humana e isolar quatro avanços que desencadearam reações semelhantes dignas de serem consideradas o equivalente às singularidades tecnológicas do seu tempo. Ou seja, há um padrão tecnológico raro, muito raro, similar a essa futura singularidade. E o motivo disso é que o conceito que esses físicos e matemáticos criaram se baseou em certas características que servem como metodologia. Não acho que eles perceberam isso, mas não deixa de ser interessante como no final isso acabou acontecendo. Porque se aplicar essas características que eles usaram na computação e na inteligência artificial para uma perspectiva histórica e sociológica, vamos notar que há padrões. Assim, existem quatro eventos passados que podem ser considerados como singularidades tecnológicas porque possuem as mesmas características que eles mencionaram, que é o aumento substancial da inteligência, o ponto de descontinuidade em relação a modelos antigos, o ponto em que apenas as gerações que testemunharam tal evento são capazes de compreendê-lo plenamente e o progresso acelerado das tecnologias a partir daquele momento, com mudanças no modo de vida humano. E quinto, um ponto sem retorno, ou seja, não dá para simplesmente esquecer ou desaprender aquela tecnologia. Em geral, esses eventos ou tecnologias-chave não só resultaram em uma explosão de inteligência, mas também desencadearam outras tecnologias derivadas em um período relativamente curto de tempo. Além disso, essas tecnologias-chave também têm outra característica, que é a explosão demográfica. Veja que a população mundial cresce devagar ou fica relativamente estabilizada por um certo período de tempo, até que essas tecnologias foram atingidas e então há uma explosão de crescimento da população mundial de forma muito rápida, que então se estabiliza ou volta a crescer de forma muito devagar, até que chega a próxima tecnologia-chave, ou o que eu chamo de singularidade tecnológica, aonde então esse processo se repete. Assim, se prepare, porque nós estamos apenas começando uma longa jornada pela frente. Uma jornada que vai durar milhões de anos, começando com os homens das cavernas, chegando até os dias de hoje, especulando qual será o futuro da humanidade e das tecnologias. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. E também, considere compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é extremamente importante para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica e história para vocês. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Essa jornada começa aqui, com a manipulação e controle da energia. Afinal, energia é vida. Se existe algo observável em todas as formas de vida conhecidas, é a busca e conversão de energia. Logo, obviamente, o uso racional e manipulação controlada da energia para suprir a vida seria um diferencial de uma espécie inteligente para as demais espécies. E esse controle é o primeiro passo, o divisor, para formar aquilo que podemos chamar de civilização. Mas afinal, o que é civilização? Civilização é uma sociedade complexa que é caracterizada pelo desenvolvimento de um estado político, estratificação social, urbanização e sistemas simbólicos de comunicação além da linguagem natural falada. Historicamente, uma civilização pode ser entendida como uma cultura maior e mais avançada, em contraste com culturas menores e que supostamente seriam menos avançadas. Assim, uma civilização contrasta com as sociedades tribais não centralizadas, incluindo as culturas de pastores nômades, sociedades neolíticas ou caçadores-coletores. A ideia do que é ou não civilizado é algo controverso e nem sempre é simples. Mas como um animal que ainda está em sua fase inicial de inteligência, que nem sequer está no topo da cadeia alimentar, pode cruzar a linha entre apenas ser um animal muito inteligente e finalmente caminhar para o estabelecimento de uma futura civilização. Afinal, golfinhos e macacos possuem um nível de inteligência extremamente sofisticado. Seus grupos são hierárquicos e sua forma de comunicação possibilita a transmissão de dados complexos. Ou então as formigas, que além de possuírem coletivos extremamente complexos e hierarquizados e funções bem divididas e definidas, e que são capazes de obras de engenharia extremamente elaboradas e desenvolvidas. Mas nenhum deles conseguiu estabelecer uma organização que podemos chamar de civilização. E para isso, primeiro precisamos saber exatamente o que é inteligência. Spearman, que foi um psicólogo do início do século XX e que teve suas pesquisas revalidadas nos últimos anos, diz que a inteligência pode ser entendida como um fator geral que está presente em todas nossas habilidades intelectuais. ele chamou esse fator geral de G. É como se fosse uma espécie de ingrediente que está presente nas coisas que fazemos que envolvem a nossa mente. É como se todas as habilidades como resolver problemas, aprender coisas novas ou entender informações complexas tivessem algo em comum, um ponto em que todas elas se conectam, sendo esse ponto o fator G. Então, de acordo com ele, a inteligência é como um ingrediente que influencia todas as nossas habilidades mentais e como se fosse a base de tudo que fazemos com a nossa mente. Claro que cada pessoa tem as suas próprias habilidades específicas, mas o fator G está presente em todas elas, unindo tudo isso. Então, isto seria a inteligência. O que faz surgir a questão como um animal cruza essa fronteira da inteligência e estabelece o fundamento de uma sociedade complexa o suficiente para se tornar uma civilização. E ao olharmos para a nossa história, vemos um divisor bem definido, um primeiro passo que finalmente separa os homens dos animais, a primeira fronteira a ser cruzada para o ser humano que irá marcar o começo da nossa corrida evolutiva, que é o controle e a manipulação dos elementos naturais. e no nosso caso, não um elemento qualquer, mas o elemento fogo. Frequentemente, o elemento fogo é associado a algo místico, tendo culturalmente um simbolismo muito forte em quase todas as culturas, seja como símbolo de criação, de destruição e até de renascimento. A importância do fogo está bem estabelecida em muitas civilizações antigas e até mesmo nas modernas. E a descoberta do fogo constitui um divisor de águas na história humana. A imagem e o calor do fogo penetram a alma e evocam algo mágico. E não à toa, afinal, as mais diferentes culturas sempre atribuíram ao fogo um valor praticamente religioso. A descoberta do fogo é frequentemente associada a uma espécie de conquista ou um presente divino. Na China Antiga, por exemplo, o fogo é apresentado na lenda do Suiren Xi, um herói, um semideus mitológico, que se aventurou em uma floresta no extremo oeste da China, onde havia uma árvore que brilhava durante o dia e durante a noite. Suiren Xi notou que quando os pica-paus bicavam tal árvore, faíscas voavam, iluminando a árvore. Ele então decidiu quebrar dois galhos e espetou uma vara contra a outra em rápida sucessão. Eventualmente, ele conseguiu que as varas acendessem e criassem o fogo. Quando ele voltou para sua província natal, ele ensinou as pessoas a acender fogueiras para se aquecer. Além disso, até então as pessoas comiam carne e vegetais crus e ficavam doentes. Mas agora, com o fogo, elas aprenderam a cozinhar seus alimentos antes de comer, reduzindo bastante as doenças por comerem alimentos crus. Do outro lado do mundo, na Grécia Antiga e mitológica, o fogo está relacionado com a história de Prometeu, um deus titã que desafiou aos deuses roubando o fogo deles e dando-o para a humanidade na forma de tecnologia e que, graças a esse presente, puderam então formar a civilização. Tal presente é tão poderoso que enfurece os deuses do Olimpo, que condenam Prometeu ao tormento eterno por sua transgressão. Prometeu foi amarrado a uma rocha e uma águia era enviada para comer o seu fígado, que voltaria a crescer durante a noite, apenas para ser comido novamente no dia seguinte em um ciclo contínuo e infinito. E no livro de Enoque, um antepassado de Noé, o fogo está relacionado ao anjo caído Azazel, que ensina os homens a fazerem ferramentas como espadas, facas e escudos. Agni, o deus hindu do fogo, representa a energia essencial da vida no universo. Ele consome coisas, porém, apenas para que outras coisas possam viver. Tribos de nativos americanos também acreditam que há muito tempo algum mal escondeu o fogo para que as pessoas não pudessem se beneficiar dele. Foi então que um herói conseguiu recuperar o fogo para dá-lo aos seres humanos. Em histórias africanas, o fogo, por sua vez, foi um presente dado pelos animais aos humanos. E algumas tribunas indígenas na região do Amazonas dizem que uma onça resgatou um menino e o levou para sua caverna. Lá, o menino observou a onça a cozinhar comida no fogo e roubou um carvão quente do fogo e o levou para o seu povo, que então aprendeu a cozinhar. Ou seja, nas mais diversas culturas, o fogo é muitas vezes retratado como uma habilidade restrita aos deuses ou alguma entidade mitológica, sendo um presente sagrado ou então o roubo feito por um personagem lendário e que após a sua aquisição muda drasticamente a vida dos seres humanos. E em cada caso e história, este evento torna-se o divisor temporal, o impulso para o desenvolvimento humano. O fogo é a rápida oxidação de um material que serve como combustível que libera então calor, luz e vários produtos de reação. Embora o fogo seja uma reação química natural, é um desafio estabelecer dados precisos sobre o uso do fogo como artefato. Há evidências claras e variadas de usos antigos de incêndios controlados em contraste com incêndios naturais contidos e mantidos. no entanto, é geralmente razoável supor que esse desenvolvimento ocorreu em algum período entre 1 milhão a 700 mil anos atrás e o seu uso habitual teria começado apenas entre 300 mil a 400 mil anos atrás. Enquanto alguns estudiosos como Bruce G. Trigger do departamento de antropologia da McGill University consideraram o desenvolvimento da escrita a distinção entre civilização e barbárie seria mais correto considerar a manipulação controlada da natureza o fogo neste caso como sendo o gatilho que deu início ao conceito de civilização. Em última análise esta habilidade forneceu aos seres humanos o controle sobre o seu destino e finalmente separou os humanos de seus predecessores bem como de outros animais. para os pesquisadores Thomas David Barrett e Robin Dunbar do departamento de psicologia experimental da Universidade de Oxford em um estudo sobre a queda de cabelo na evolução humana o desenvolvimento do fogo controlado mudou drasticamente o curso da evolução humana desencadeando reações em cadeia nas relações do homem com a natureza sua organização social e por incrível que pareça até mesmo a sua biologia por causa do uso do fogo os primeiros hominídeos foram capazes de usar cavernas como base regular e espécimes que não estavam cobertos de pelo poderiam neutralizar a perda de calor corporal até então a perda do calor corporal era problemática em campo aberto além da proteção contra o frio o fogo permitiu mudanças radicais na biologia humana e nas relações da humanidade com o equilíbrio da natureza antes do uso do fogo os humanos eram presas fáceis para grandes predadores especialmente à noite no entanto com o uso do fogo o homem ganhou uma ferramenta que poderia ser usada como proteção contra predadores estabelecendo permanentemente o homem no topo da cadeia alimentar um animal simples sem grandes músculos garras presas veneno ou qualquer outro mecanismo natural de defesa agora era simplesmente capaz de afastar os predadores e até mesmo caçá-los de acordo com Richard Rangan antropólogo e primatólogo da universidade de Harvard relacionado aos efeitos biológicos o fogo ainda possibilitou o cozimento dos alimentos o que alterou a digestão humana e aumentou a absorção de proteínas por sua vez à medida que o consumo de carne aumentou os humanos ganharam mais energia o que influenciou a taxa de reprodução e provavelmente ampliou o crescimento cerebral essa mudança é explicada por melhorias nas técnicas de cozimento que provavelmente aumentaram a inteligência humana além disso é justo supor que por causa da culinária os humanos foram capazes de se adaptar a uma maior variedade de dietas em diferentes regiões as cozinhas locais foram desenvolvidas para melhorar diferentes tipos de alimento o que ajudou a humanidade a se espalhar com sucesso em todo o globo além disso o fogo alterou claramente os aspectos socioculturais ao desencadear várias outras tecnologias com o fogo e o cozimento os primeiros humanos foram capazes de desenvolver cerâmica para armazenar alimentos de uma forma eficiente o que abriu as portas para o conceito de manipulação de outros elementos e eventualmente para a metalurgia vários milhares de anos depois em aproximadamente 4 mil anos antes de cristo essa tecnologia por sua vez permitiu aos humanos que manipulassem metais para criar as formas desejadas o que até então era impossível ou extremamente difícil porque martelar era a única opção com o conhecimento do aquecimento pelo fogo os metais então puderam ser amolecidos e manipulados o conhecimento do fogo e o seu uso no controle e manipulação dos elementos naturais preenchem todas as características definidoras de uma singularidade tecnológica na verdade essa é que foi a primeira singularidade tecnológica porque permitiu que a espécie humana reconfigurasse o seu meio ambiente e alterasse inconscientemente a sua própria biologia essa tecnologia não apenas desencadeou várias outras tecnologias mas também causou uma explosão de inteligência devido aos seus efeitos na anatomia humana o fogo também mudou a interação dos humanos com a natureza bem como sua percepção de universo de fato essa tecnologia foi responsável por permitir que os humanos desenvolvessem a sapiência ou seja reconhecer a sua própria existência introduzindo uma percepção inteiramente nova de realidade além disso o domínio do fogo ficou restrito aos hominídeos que o testemunharam e o desenvolveram em seguida sendo que não foi possível para as gerações anteriores compreendê-lo e controlá-lo completamente e outra coisa importante é que a manipulação do fogo era um ponto sem volta essa tecnologia tem um alcance que vai além do global que se tornou um conceito tão essencial para os humanos que a sua existência se tornou parte fundamental da humanidade e a perda dessa tecnologia é literalmente impossível mas se o fogo foi o primeiro passo para estabilizar o que poderíamos chamar de civilização então o que de fato irá fundamentar isso e a resposta será a próxima singularidade tecnológica tão importante quanto a primeira o fogo e que irá também revolucionar a evolução humana e a sua relação com o planeta e abrir espaço para novas interpretações de realidade a segunda singularidade tecnológica assim é a produção de energia em massa de forma controlada também conhecida como agricultura quando falamos em energia a primeira coisa que muitas pessoas tendem a pensar são em avançadas usinas nucleares ou complexas refinarias de petróleo mas não energia não é apenas o combustível que usamos nos nossos carros ou nas nossas indústrias ou na eletricidade para ligar os dispositivos eletrônicos que usamos no dia a dia nós humanos também consumimos diretamente energia especialmente através da comida assim a primeira forma de produção controlada de energia foi através da agricultura e da pecuária porém a palavra energia refere-se não só a energia necessária para sustentar a vida através dos alimentos em agricultura mas também a capacidade humana de desenvolver fontes de energia em larga escala para uso variado essa referência a energia envolve uma terminologia mais ampla que inclui até mesmo os casos industriais por exemplo no último século a extração de etanol foi usada para produção iluminação e fins logísticos para o professor doutor ernesto paterniani que foi diretor do instituto de genética e um expoente internacional nos estudos da variabilidade e do melhoramento genético do milho a sobrevivência e o sucesso do ser humano só foram possíveis devido a técnicas agrícolas desenvolvidas aproximadamente há 10 mil anos atrás especificamente antes do desenvolvimento agrícola os humanos nômades estavam focados na caça e colheita dos alimentos fornecidos pela natureza o professor paterniani ainda citava como exemplo da profunda mudança radical da agricultura o exemplo de que antes dela a área necessária para fornecer alimentos por longos períodos para um único indivíduo era de aproximadamente 2.500 hectares ou 25 quilômetros quadrados de terra ao passo que após o desenvolvimento de técnicas agrícolas apenas 250 hectares ou 2,5 quilômetros quadrados já eram o suficiente para alimentar 3.600 pessoas o impacto do desenvolvimento agrícola causou uma mudança drástica na organização humana reduzindo o nomadismo e causando uma explosão populacional fato que é característico em todas as singularidades mesmo com a capacidade de controlar primitivamente os elementos os humanos permaneceram muito vulneráveis aos desafios impostos pela natureza porque grupos de nômades caçadores viviam em comunidades menores famílias extensas de grupos nômades normalmente eram compostas por não mais do que 50 pessoas já as comunidades agrárias no entanto exigiam uma força de mão de obra maior para trabalhar no campo além disso grupos não nômades que produziam suas próprias fontes de energia eram muito menos vulneráveis a escassez de alimentos e mudanças ambientais que afetaram a oferta dos alimentos disponíveis na natureza eventuais diminuições da oferta de alimentos causavam diretamente a diminuição do nascimento e aumento das taxas de mortalidade em grupos nômades muito mais do que em grupos sedentários além disso em algumas culturas o desenvolvimento de sementes que poderiam ser fermentadas provavelmente constituiu as primeiras formas de medicina para evitar doenças o doutor Thomas Sinclair do departamento de fisiologia e ecologia de cultivos da universidade estadual da carolina do norte explica que graças aos grãos que foram fermentados os primeiros humanos passaram a manipular o álcool usando essa substância na água como forma de prevenir doenças pois o processo de aquecimento da água ao preparar grãos e produzir álcool através da fermentação era uma maneira de tornar a água relativamente segura para o consumo fato que diminuiu drasticamente o número de doenças causadas por parasitas e outros organismos em populações da antiguidade e semelhante ao fogo a agricultura e a pecuária tiveram impactos biológicos no corpo humano sendo responsáveis por também moldar o sistema imunológico do ser humano ao expolo a novas doenças já que a maioria das doenças hoje estão de alguma forma relacionadas a algum nível da domesticação de animais como fontes ou vetores ou seja ao domesticarmos uma série de animais ficamos mais expostos a uma série de outros organismos que eram desconhecidos do ser humano mas menos letais o que de certa forma turbinou a nossa capacidade de imunidade muitas doenças infecciosas hoje ou no passado recente são o resultado do contato à exposição de excrementos de animais ou contato com espécies de pragas como roedores este contato tornou-se mais frequente justamente por causa da agricultura da urbanização e do sedentarismo além disso as células sanguíneas vermelhas do ser humano se alteraram para conferir resistência à malária em alguns indivíduos para a pesquisadora Sandra Wild do Instituto de Antropologia da Universidade Johannes Gutenberg-Mens a cor clara do cabelo dos olhos e da pele na população europeia foi o resultado de uma dieta pobre em vitamina D deficiência essa causada devida a mudança de uma dieta dos caçadores coletores que era baseada em caça rica em vitamina D para então migrarem para uma dieta agrícola que era pobre em vitamina D no entanto o maior impacto relacionado ao desenvolvimento agrícola foi comportamental como requisito para o cultivo da terra as primeiras sociedades humanas foram empurradas para a vida de assentamento o que levou ao desenvolvimento de uma estrutura política mais complexa baseada em produção hierárquica de alimentos o aumento da comida armazenada pôde liberar partes das primeiras sociedades para trabalhar em diferentes áreas que não fossem ligadas à colheita de alimentos ou seja graças à produção agrária agora haviam mais pessoas disponíveis para trabalhar em outras coisas que não fossem relacionadas à produção de comida ao invés de permanecerem limitadas a essa produção e isso teve como resultado que gradualmente a sociedade se dividiu em vários tipos de profissões novas além disso através dessa tecnologia os humanos foram capazes de expandir a sua influência sobre o seu ambiente e usar outras fontes de energia como animais domesticados em particular grandes mamíferos que podem ser usados como fonte de alimentos ricos em proteína além de ainda fornecer a força da atração nas fazendas e posteriormente servendo como meio de transporte e por consequência na caça e é claro na guerra e uma das coisas mais impressionantes é que a tecnologia da agricultura e da pecuária também permitiu que os humanos influenciassem diretamente os aspectos biológicos e evolutivos das plantas e dos animais através da seleção artificial Robert L. Kelly professor de antropologia e coordenador do programa de arqueologia da universidade de Wyoming aponta que a agricultura na verdade foi o resultado de muitos fatores e por isso algo excessivamente complexo para ele a agricultura consistia em diferentes estratégias em diferentes tempos e em diferentes lugares envolvendo o uso intencional das plantas que podem ser direcionadas para diversos objetivos sendo que a conquista na agricultura não poderia ter sido possível sem um certo grau de altíssima inteligência complexa ou seja isso só foi possível devido as mudanças no cérebro humano que aumentaram a sua inteligência e tornaram os humanos capazes de compreender e aplicar tarefas complexas em diferentes contextos o que só foi possível por sua vez graças às mudanças fisiológicas desencadeadas pelo conhecimento adquirido com o fogo como nós já explicamos anteriormente mas mais do que isso graças a essa capacidade de manipulação da cadeia evolutiva de plantas e animais nós nos últimos milhares de anos manipulamos tanto algumas espécies que elas seriam praticamente irreconhecíveis de seus ancestrais naturais um exemplo disso se dá nos nossos principais companheiros de milhares de anos os cachorros uma pesquisa realizada na universidade de duquesne nos estados unidos mostrou que os cachorros possuem um músculo facial que permite levantar as sobrancelhas para mudar a sua expressão facial de acordo com o sentimento que o animal quer transmitir porém esse músculo só surgiu como resultado da evolução do animal uma vez que seus ancestrais como o lobo não possuem tal músculo já os cães domésticos desenvolveram essa capacidade muscular para reproduzir expressões faciais igual ao dos seus donos humanos com o resultado ainda identificando que os cachorros erguem ainda mais as suas sobrancelhas quando estão perto de um ser humano ou seja nós seres humanos conseguimos alterar biologicamente os cachorros para que eles desenvolvessem um tipo de músculo facial que não existia em sua forma natural e não apenas com cachorros temos feito isso com cavalos bois galinhas gatos pássaros e diversos outros animais em alguns casos infelizmente de forma até mesmo danosa devido ao excesso de procriação selecionada as raças de cachorro daxhands popularmente conhecido como cachorro salsicha tem alongado demais as suas costas longas o que tem aumentado cada vez mais a chance de desenvolver doenças de coluna principalmente doenças degenerativas do disco o mesmo se dá também com os bulldogs o excesso de reprodução dessa mesma raça sem variedade genética fez com que o bulldog atual seja bastante diferente do que era há 100 anos atrás fazendo com que cada vez mais apareçam doenças respiratórias nessa raça com alguns cientistas até mesmo chamando isso de involução e não apenas com animais mas também temos feito isso sucessivamente com plantas que ao longo de milhares e milhares de anos em um primeiro momento através de seleção de sementes e mais recentemente através de manipulação genética em laboratórios tem feito com que certas culturas fiquem gigantescamente diferentes das suas originais a banana o pêssego a melancia e outras frutas assim como milho trigo e outros grãos não são em nada parecido com os que os nossos antepassados na antiguidade consumiam em 4 mil anos antes de cristo por exemplo haviam apenas três variedades de pêssego hoje são mais de 200 aumentando seu tamanho médio de 2 centímetros e meio dos quais somente 60% eram consumíveis para 10 centímetros dos quais 90% são consumíveis melancias que são originárias da namíbia tinham apenas 5 centímetros em 3 mil anos antes de cristo em nada igual as enormes melancias que pesam vários quilos nos dias de hoje imagine mostrar para um nobre do século 18 as atuais bananas sendo que quando ele comia bananas elas além de serem magras e pequenas ainda por cima tinham sementes a segunda singularidade tecnológica a da agropecuária é a primeira singularidade que fez com que os humanos literalmente deixassem impressões digitais no planeta não só permitindo aos humanos alterar de forma permanente a evolução de plantas e animais mas também deixando na face da terra as primeiras marcas visíveis do espaço com essa singularidade a nossa presença não poderia mais passar desapercebida mesmo de muito longe o ser humano um animal sonso que estava no meio da cadeia alimentar em poucos milhares de anos além de atingir o topo ainda agora era capaz de decidir o destino evolutivo de animais e plantas porém ainda havia um problema quando os etepassados morrem muitos de seu conhecimento se perde a transmissão oral de boca a boca não é confiável basta ver a brincadeira do telefone sem fio a transmissão oral além de perder dados e informações às vezes deturpa elas ou então as altera e com isso a evolução tecnológica humana andava a passos lentos uma vez que a cada geração muitos conhecimentos antigos tinham que ser recuperados através da experiência prática apenas para muitas vezes ser perdida novamente com a morte das pessoas em resumo nós não podemos falar com os mortos para pegar de volta o seu conhecimento e também não tínhamos meios eficientes de transmitir conhecimento a longas distâncias ou será que temos e se eu disser que sim podemos falar com os mortos para adquirir a sua experiência e não perdê-la mais e é aqui que entra a próxima singularidade tecnológica a terceira ao longo da história diversos povos mantiveram a sua tradição cultura e leis através da voz manter culturas oralmente tem sido uma característica que tem sido razoavelmente suficiente para preservar tais patrimônios culturais porém a tradição oral falha em armazenar dados e informações complexas apenas a voz não é o suficiente para transmitir e difundir o conhecimento como resultado o ser humano precisou elaborar uma forma mais eficiente de preservar o conhecimento expandi-lo para mais áreas e difundi-lo por mais pessoas e a forma de fazer isso foi a terceira singularidade tecnológica que é o armazenamento e a transferência de conhecimento para futuras gerações também conhecida como a escrita imagine imagine que você pudesse conversar com cientistas do século 18 magnatas do século 19 com figuras religiosas da idade média e não não estamos falando de uma forma mágica ou evocação dos espíritos estamos falando da escrita a forma mais eficiente que os humanos desenvolveram para preservar o seu conhecimento e transmiti-lo além do tempo e do espaço a importância de armazenar e transmitir dados com precisão para diferentes indivíduos e grupos em diferentes lugares e épocas deve ser considerada outra singularidade tecnológica representada pelo desenvolvimento da escrita é importante notar que isso não inclui os símbolos da proto-escrita devido a sua falta de precisão algo que é característica principal da escrita afinal essa singularidade tecnológica refere-se a um complexo sistema de escrita capaz de transmitir a informação desejada de forma plenamente precisa seja essa conquista tecnológica tendo sido acidental ou conscientemente feita o desenvolvimento da escrita foi extremamente necessária para organizar as estruturas sociais dos cada vez maiores assentamentos humanos que se tornavam cada vez mais complexos e divididos agora estamos falando de vilarejos e cidades com centenas milhares e até mesmo várias dezenas de milhares de pessoas a administração pública seja para finalidades legais ou mesmo comerciais não podia mais ser feita apenas com regras verbais administrar estoques e elaborar construções complexas também não podiam mais ser apenas com o uso da memória e da imaginação era fundamental que isso ficasse gravado e fosse transmitido especificamente para a contabilidade a escrita foi necessária para marcar posses e informações sobre o armazenamento de mercadorias o que acabou dando origem à base da economia nos dias de hoje além disso a escrita foi usada para organizar de forma eficiente os recursos em escala universal e registrar permanentemente as informações necessárias como números contagens de itens pessoas envolvidas horários e lugares e evitar perdê-los devido a um sistema oral de manutenção de registros que podia obviamente esquecer deturpar ou confundir as informações as informações foram registradas primeiro sobre essas mercadorias e depois sobre informações religiosas como orações e encantamentos as primeiras civilizações construíram bibliotecas para serem usadas na educação dos escribas que inicialmente estavam focados na religião mas depois se expandiram para conhecimento científico formal como botânica zoologia mineralogia e matemática em geral é justo dizer que esses escritos e bibliotecas exceto no caso de guerras em que foram destruídas foram a forma mais eficiente de passar informações para diferentes grupos em uma grande escala se não a única incluindo as bibliotecas digitais atuais outro impacto importante do desenvolvimento da escrita foi a burocratização da sociedade e a regulamentação da propriedade e das instituições sociais incluindo o casamento e códigos legais para padronizar punições e direitos como o código de Hammurabi enquanto a segunda singularidade do conhecimento agropecuário estabeleceu divisões claras na sociedade ao dar para as pessoas de diferentes castas acessos variados aos meios de produção o desenvolvimento da escrita vai expandir essa divisão para estruturas urbanas hierárquicas cada vez maiores e mais complexas ao mesmo tempo em que a eficiência administrativa aumentava o seu controle sobre a sociedade assim a sociedade enquanto ainda plenamente composta de analfabetos era limitada em número e tinha a sua capacidade de ação também limitada enquanto coletivo no entanto as sociedades alfabetizadas ainda que não todos sejam alfabetizados praticamente não tinham limites para a sua população e tinham a capacidade de coordenar esforços sob o comando centralizado e organizado fato que assim como as singularidades anteriores irá novamente impulsionar outra explosão demográfica o desenvolvimento da escrita não apenas ajudou as sociedades primitivas a criar padrões sociais e econômicos mas também aumentou a capacidade dos humanos de influenciar o seu meio ambiente levando-o a uma visão e compreensão inteiramente nova do universo por meio da matemática avançada e da escrita numérica o uso de um sistema sofisticado para escrever números e o desenvolvimento de equações e sistemas numéricos foi uma enorme revolução tecnológica na época a matemática só foi possível graças à escrita e ela simplesmente irá mudar a relação dos humanos com o universo pela primeira vez a humanidade iria realizar pesquisas além de sua localização atual e estender a observação científica às estrelas com a astronomia ampliando a compreensão do lugar da humanidade em relação ao universo é razoável conectar essa revolução ao desenvolvimento da engenharia em todos os cantos afinal a engenharia complexa só foi possível graças à matemática o que acabou aumentando a capacidade da humanidade de influenciar a natureza e o planeta em alguns níveis a engenharia até levou ao que pode ser interpretado como uma forma inicial de terra formação ou em outras palavras a escrita iria abrir um leque de novos conhecimentos que iriam fazer com que o ser humano nos milênios seguintes o que não é nada em escala geológica pudesse manipular o planeta alterando ele gradualmente para atender as necessidades humanas a trajetória da humanidade desde a sua primeira singularidade tecnológica até a escalada da cadeia alimentar para então se tornar gradualmente capaz de reconfigurar a forma da terra até um ponto sem volta é mostrada em exemplos primitivos em 2000 anos antes de cristo o rio amarelo na china foi domado pelos chineses através da construção de canais e diques que frequentemente causavam inundações e destruição na região estamos falando literalmente dos seres humanos ancestrais usando de sua inteligência para controlar as forças da natureza bem como já na época do império romano também já havia a capacidade de alterar os fluxos dos rios o poder da escrita de armazenar dados e informações de forma teoricamente eterna facilitou a transmissão de conhecimento agora a morte de uma pessoa não significava mais perder o conhecimento que essa pessoa possuía sendo possível para os humanos acumularem informações em níveis até então sem precedentes o que ampliaria o poder de adquirir ainda mais informações que gerariam ainda mais conhecimentos em um ciclo positivo com mais conhecimento armazenado e difundido populações mais complexas e especializadas passaram a surgir não havia mais limite de até onde o ser humano poderia ir mas havia ainda uma outra singularidade a última conhecida que daria de fato o domínio do planeta e até mesmo nos empurraria para fora dele a quarta singularidade recebe o nome de revolução porque literalmente foi isso uma revolução a revolução industrial ou automatização do trabalho em larga escala começa na Grã-Bretanha no final do século 18 e início do século 19 podendo ser considerada a quarta e última singularidade tecnológica devido ao seu enorme impacto social e científico na humanidade ela preenche todos os quatro aspectos de uma singularidade além disso ainda estamos vivendo sob a sua influência e provavelmente permaneceremos assim por muito tempo porque sua existência ainda está em evolução a melhor maneira de entender como as máquinas e a automação industrial podem ser consideradas uma singularidade e porque os humanos ainda são influenciados por ela é explorar o impacto dessa conquista o famoso historiador inglês Eric Hobsbawm explica que a revolução industrial abalou a sociedade ao mudar drasticamente a produtividade quantitativa e qualitativamente sem exigir grande sofisticação técnica a maquinaria desencadeou uma enorme cadeia de eventos nos campos da ciência política e economia de fato este evento aprofundou as interações entre diferentes sociedades em todo o mundo aumentando a troca de produtos pessoas e conhecimento em uma escala nunca vista antes por exemplo as mudanças durante o século XIX foram tão rápidas que as crônicas documentadas em A Volta ao Mundo em 80 Dias do escritor Júlio Verne eram possíveis quando ela foi publicada em 1873 porém apenas duas ou três décadas antes essa mesma aventura teria sido não só impossível mas uma ficção ou uma utopia na verdade a mesma viagem apenas 30 anos antes teria levado aproximadamente um ano ao invés dos 80 dias especialmente sem a enorme expansão das ferrovias fora da Grã-Bretanha em 1840 a Europa tinha por exemplo 1.700 milhas de ferrovia e a América do Norte tinha 2.800 milhas de ferrovia mas já em 1880 apenas 40 anos depois esses números subiram para 101,7 mil milhas de ferrovias na Europa e 100,6 mil milhas na América do Norte havendo ainda o fator do aumento da velocidade das locomotivas outro tipo de tecnologia que foi alcançada por causa da explosão tecnológica iniciada pela revolução industrial foi a comunicação de longa distância começando com o telegrama que reduziu o tempo de envio e recebimento de mensagens de meses para apenas alguns minutos durante a primeira metade do século XIX seria impensável que uma mensagem do outro lado do planeta pudesse cobrir essa distância em apenas alguns minutos mas já na segunda metade do mesmo século isso se tornou comum este rápido desenvolvimento nas comunicações e logística também levou a níveis sem precedentes de imigração por exemplo nos Estados Unidos a Califórnia viu a sua população de quase 100 mil pessoas em 1849 explodir para 250 mil pessoas em 1852 a revolução industrial não só iria diminuir o tamanho do mundo mas de novo tal como o fogo iria mudar a nossa estrutura biológica graças às tecnologias derivadas da revolução industrial como superprodução de alimentos meios de armazenamento evolução da indústria química e farmacêutica e novos conhecimentos médicos o ser humano agora iria viver mais do que jamais viveu em cidades como Londres no início da década de 1840 a expectativa de vida era de aproximadamente 36 anos a expectativa de vida em Manchester era de 25 anos e em Glasgow de 27 anos enquanto nas áreas rurais da Inglaterra era de aproximadamente 45 anos a situação foi agravada pelo fato de que as taxas de mortalidade infantil podem ter chegado a 348 por mil habitantes porém no século XIX o número de serviços de desenvolvimento humano aumentou e a taxa de mortalidade diminuiu devido ao impacto das revoluções agrícola industrial e sanitária as mortes relacionadas a doenças infecciosas ambientais causadas por fontes de água e alimentos infecções infantis e tuberculose pulmonar diminuíram primeiro reduzindo a mortalidade especialmente entre os jovens e de fato campos científicos como medicina e farmacologia assim como todos os demais das ciências naturais e humanas experimentaram um grande salto durante o século XIX a pessoa média de 1800 era muito mais diferente da pessoa média de 1899 do que as diferenças entre a pessoa média de 1800 e a pessoa média em 1500 algumas pessoas como Júlio Verne ou H.G. Wells foram capazes de imaginar tecnologias que só seriam alcançadas no próximo século ou até mesmo no século XXI os impactos da automação hoje seguem os mesmos padrões do fogo e da agricultura alterando a biologia humana e a aprimorando de forma intencional na verdade o leque de descobertas que começaram a partir da explosão de conhecimentos originários no século XIX iriam dois séculos depois resultar na capacidade do ser humano ser capaz de iniciar a manipulação genética de si próprio como recentemente veio a público a descoberta de que a China estaria pesquisando genética humana para determinar quais genes tornam as pessoas mais inteligentes seus cientistas coletaram amostras de DNA de duas mil pessoas em todo o mundo que são consideradas altamente inteligentes para explorar todo o genoma na tentativa de identificar os alelos que determinam a inteligência humana essa triagem de embriões vai permitir no futuro que os pais escolham seu zigoto mais brilhante e assim aumentem a inteligência de cada geração em 5 a 15 pontos de QI e parte dessa inovação já veio à tona quando um cientista chinês da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China He Jiankui tornou pública a sua manipulação genética em embriões que resultaram em bebês imunes ao vírus da AIDS e diversas universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo estão fazendo progressos enormes a cada dia que passa outras intervenções visam melhorias mais diretas como o desenvolvimento de músculos artificiais com nanotubos de carbono para aumentar o desempenho atlético ou nanopartículas que se ligam aos glóbulos vermelhos para melhorar a entrega de medicamentos em geral é possível dizer que essas melhorias acabarão no final das contas mudando a própria espécie humana especialmente se o aprimoramento de tecnologia de transferência de genes baseada em nanopartículas se desenvolver o suficiente para alterar suficientemente o código genético dos seres humanos também é possível estabelecer como consequência da quarta singularidade uma crescente interação homem-máquina como os exoesqueletos que nada mais são do que dispositivos acoplados aos corpos dos seres humanos e tornando eles capazes de aumentar a sua força e capacidade humana em seus movimentos além de seguir um padrão igual ao das singularidades tecnológicas anteriores a revolução industrial aumentou a inteligência humana média para níveis que não eram vistos em séculos anteriores se anteriormente o progresso da inteligência humana era em geral mais lento os avanços rápidos e incríveis durante e após o século XIX alteraram as percepções humanas do universo essa singularidade fez com que no intervalo de menos de 200 anos o ser humano migrasse de meios de transportes navais baseados na força do vento a desenvolver mecanismos de transportes tão eficientes que conseguiram colocar as pessoas na lua basicamente levamos milhares de anos para sair disso para chegar a apenas isso mas menos de 200 anos para sair disso para chegar aqui as pessoas em geral pensam que hoje é a era da ciência e da evolução científica mas não na verdade essa era foi a do século XIX o século XX e o século XXI na verdade são a materialização da imaginação do século XIX essa singularidade ao mesmo tempo virou um ponto sem volta porque agora é praticamente impossível pensar que o conhecimento das máquinas e da automação industrial possa vir a se tornar um conhecimento perdido mesmo com alguma grande catástrofe dominamos os princípios mais básicos e elementares para recomeçar a automação do zero se for necessário além disso apenas as gerações que vivenciaram as mudanças durante o século XIX e que vieram depois seriam capazes de compreender esses novos modelos de sociedade de economia de percepção do universo e de realidade assim percebemos que com base em vários padrões não é difícil entender porque esses quatro eventos específicos podem e devem ser considerados singularidades tecnológicas enquanto outras tecnologias apesar de sua significância não conseguiram atingir o mesmo nível de importância essas quatro tecnologias se viram de base e desencadearam reações em cadeia que abriram portas para o desenvolvimento de outras tecnologias por milênios e séculos depois nenhuma conquista possível em metalurgia ou química poderia ocorrer sem o domínio básico do fogo e o conhecimento dos elementos naturais a agricultura foi uma das primeiras formas de produção controlada de energia e continua sendo uma das principais fontes da economia mundial fornecendo alimentos e água para outras fontes de energia para diversos fins como por exemplo o etanol é impossível imaginar a construção de pontes longas ou edifícios altos sem o desenvolvimento da escrita além disso as informações seriam perdidas em altas taxas se continuassem sendo transmitidas apenas oralmente e ainda toda a tecnologia nuclear robótica e internet são derivadas direto da expansão das máquinas durante a revolução industrial qualquer uma dessas conquistas teria sido impossível ou mesmo sequer impensável antes da revolução claro todas as tecnologias eventualmente levam a outras tecnologias mas apenas essas quatro são avanços que criaram uma enorme variedade de outras tecnologias para as quais essas singularidades são a sua base compartilhada outro padrão relacionado às singularidades é a exigência de iniciar um ponto em que nossos velhos modelos devem ser descartados e uma nova realidade impera cada uma dessas quatro conquistas mudou a maneira como os seres humanos viam a si mesmos e o seu papel em seu meio ambiente e no universo ao mudar discretamente a biologia humana a longo prazo ou criar novas maneiras de entender a matemática avançada e consequentemente a astronomia e a filosofia essas tecnologias romperam gradual e prontamente visões e modelos antigos a maioria dessas visões e modelos anteriores não conseguiu agregar novas descobertas que teriam mudado a organização da sociedade e forçado o descarte de modelos ultrapassados diante dessas drásticas mudanças e complexidades as quatro singularidades que mostramos só puderam ser plenamente compreendidas pelas gerações que presenciaram essas revoluções e as que vieram em seguida além disso cada uma dessas quatro singularidades aumentou a inteligência da sociedade durante seu desenvolvimento claro existem algumas exceções como o inventor grego tesíbios que antecedeu a revolução mecânica por séculos porém o seu conhecimento estava muito à frente do seu período e mais importante ainda não se difundiu ou permaneceu como base científica o próximo padrão o ponto sem retorno envolve a impossibilidade de domínios como fogo agricultura escrita ou maquinário acabarem se tornando conhecimentos perdidos além do que eram tecnologias universais mesmo quando se aplicando a povos que não compartilhavam contato com outros povos enquanto algumas tecnologias muito importantes não foram compartilhadas entre diferentes civilizações e portanto não podem ser consideradas singularidades tecnológicas como por exemplo a roda que não era utilizada pelas sociedades pré-colombianas apesar de sua importância isso se deve ao fato de que as singularidades podem ser consideradas uma espécie de obrigatoriedade sociológica e antropológica ou seja todas as civilizações precisarão passar por cada uma delas para atingir a singularidade seguinte e isto são eventos compartilhados por diferentes sociedades mesmo sem contato entre elas por exemplo a escrita originou-se em diferentes e independentes regiões do mundo em outras palavras não é possível retornar ao ponto anterior do surgimento dessa singularidade tecnológica porque ela se espalhou muito amplamente pelo planeta e se enraizou muito profundamente na fundação da existência humana agora um outro padrão entre as singularidades é a explosão populacional que procede a sua descoberta é difícil calcular a população humana durante a idade pré-paleolítica e idade paleolítica sendo essas estimativas que são principalmente baseadas em restos de esqueletos e características dos locais habitados de acordo com Jean-Noel Biraben do Instituto Nacional de Estudos Demográficos da França a população mundial humana nos primeiros humanos giravam em torno de 100 mil indivíduos que cresceram dramaticamente entre 300 mil e 200 mil anos antes de Cristo para entre 500 mil a 700 mil indivíduos ainda como homo erectus e mais tarde se tornou 800 mil já como homo sapiens mas aqui é um fator importante este período de tempo envolve a evolução da biologia humana e uma explosão populacional que ocorreu durante o domínio mais antigo do fogo que já descrevemos como sendo a primeira singularidade eventualmente essa população atingiu o pico de 1 milhão e meio de indivíduos entre 50 mil e 40 mil anos antes de Cristo mas outra explosão populacional ainda iria aparecer durante o Neolítico mais ou menos entre 10 mil e 4 mil e 500 anos antes de Cristo quando a população de 1 milhão e meio cresceu para pelo menos 10 milhões de pessoas período que coincidiu com o desenvolvimento da agricultura a segunda singularidade curiosamente uma terceira explosão populacional seguiu imediatamente após outra singularidade a escrita 4.500 anos antes de Cristo e o século primeiro depois de Cristo a população saiu de aproximadamente 10 milhões de humanos para 250 milhões com crescimento consistente para então ficar moderadamente estável com algumas poucas retrações causadas por pragas e guerras até 1800 quando a quarta singularidade a revolução industrial atinge o seu ápice pela primeira vez a população humana ultrapassou a marca de 1 bilhão e apenas após 200 anos atingiu mais de 6 bilhões de pessoas que nos 20 anos seguintes atingiria 8 bilhões como explicado anteriormente as singularidades impulsionaram a inteligência humana e ao mesmo tempo aumentaram a população humana por esse motivo e pelas 4 principais características descritas apenas essas 4 conquistas tecnológicas podem ser consideradas como sendo singularidades tecnológicas com isso poderíamos terminar aqui a nossa jornada mas ainda um porém o conceito de singularidade tecnológica enquanto pode ser utilizado antropologicamente para explicar tecnologias e pontos importantes do passado não foi desenvolvido originalmente para isso vale lembrar que o foco era na próxima explosão de inteligência causada pelas máquinas o que nos leva a pergunta final e o mito da próxima singularidade será que veremos a próxima singularidade tecnológica em breve é importante notar que cada singularidade tecnológica atingida teve um intervalo de milhares de anos entre a próxima se viermos atingir a próxima singularidade nas próximas décadas isso seria algo excepcional pois estaríamos falando de algumas centenas de anos mas vale lembrar que o conceito foi ironicamente criado para prever a próxima singularidade quando as máquinas iriam superar a inteligência humana e talvez até se rebelar contra os humanos Kurzweil calculou que em algum momento no início do século XXI uma nova singularidade ocorreria por meio do aprimoramento da inteligência artificial e as máquinas ultrapassariam os seres humanos usando tecnologias recentes com impactos globais como a internet no entanto não só essa hipótese pode ser negada mas é possível supor que a internet a inteligência artificial e muitas outras tecnologias seriam ainda na verdade o resultado da última singularidade a automação em larga escala ou em outras palavras a próxima singularidade tecnológica não seria tão iminente porque ela já aconteceu afinal para cada conquista recente as quatro características que precisam ser atendidas para constituir uma singularidade tecnológica e a explosão populacional que a segue só foram encontradas na revolução industrial e em nenhuma outra tecnologia em seguida e se adotarmos uma abordagem estritamente focada nesses aspectos chave vemos que as novas tecnologias como inteligência artificial robotização internet e etc não seriam nada mais do que variações ou até mesmo derivações das automações em grande escala das tecnologias originárias na revolução industrial apesar do equívoco de Kurzweil e Vinge de usar de forma questionável esse conceito de singularidade tecnológica como forma de tentar prever a ascensão das máquinas eles ajudaram de fato a criar uma ideia básica e uma metodologia sustentada em quatro características que podem explicar o progresso da civilização e seu trabalho deve ser usado para delimitar padrões definidos na evolução tecnológica mas mais do que isso até seu trabalho poderia ser usado como um paradigma para observações futuras se este conceito se tornar universalmente fundamental não seria impensável que ele também ajudasse na busca por civilizações no espaço sideral afinal outras civilizações eventualmente também teriam que passar pelo processo de controlar os elementos naturais produzir de forma organizada e controlada a energia armazenar e transmitir conhecimento de forma eficiente e ainda multiplicar a sua força de trabalho de forma automatizada apenas pode ser que os meios que outras civilizações venham a fazer seja diferente do uso do fogo da agricultura da escrita e da máquina e que não conhecemos ainda ou que sequer podemos imaginar e se for uma civilização mais avançada que a nossa talvez já tenham desenvolvido uma ou mais singularidades a mais do que nós e por mais absurda que essa ideia venha a parecer cientistas levam isso a sério e acreditam que a forma mais eficiente de acharmos vida extraterrestre seja na verdade procurando impressões e assinaturas tecnológicas deixadas por eles na verdade em vez de uma ameaça de uma inteligência artificial super inteligente contra humanos é possível imaginar que na verdade a última singularidade que desenvolvemos mudará os humanos em um nível tão grande que nossa biologia e inteligência melhorarão muito e possivelmente até mesmo venham a se fundir com o corpo humano com máquinas como imaginado em ficções científicas cyberpunk ou seja dentro dessa ideia longe de vermos uma ascensão das máquinas que tentarão nos destruir devemos imaginar a possibilidade de no futuro nos misturarmos com elas um conceito conhecido como transumanismo se isso for verdade ao invés de termos medo do futuro devemos abraçá-lo pois o potencial é enorme e estamos apenas no começo de uma jornada que ainda irá durar muitos milhões de anos nós humanos não estaríamos nos nossos últimos dias pelo contrário estaríamos apenas no começo de uma jornada em direção ao universo mas considerando todo o contexto em torno das futuras tecnologias e potenciais que envolvem a próxima singularidade tecnológica acabaremos seguindo por uma direção de muita especulação afinal não sabemos o amanhã e muito menos as próximas décadas e séculos ou mesmo milênios assim além de agradecer enormemente o apoio de todos vocês por ficarem comigo aqui no canal Geopolítica Mundial eu quero anunciar o próximo canal aonde irei trabalhar com temas científicos especulativos e da ficção científica o canal Horizontes Futuristas que deixarei o link nos comentários destacado pois a Geopolítica é uma ciência ultra realista e não cabe muito espaço para especulação sobretudo em relação ao futuro da ciência coisa que deixarei para ser feito nesse novo canal que espero contar também com o apoio de vocês obrigado a todos os inscritos sem a ajuda de vocês eu não teria chegado nos 50 mil inscritos e nem pensaria em criar um segundo canal vocês nem imaginam como foram importantes para que eu chegasse até aqui vocês me incentivaram muito e eu só tenho a agradecer o apoio de vocês sobretudo os membros que literalmente carregaram o canal nas costas financiando gentilmente o meu trabalho eu espero honestamente que possa continuar retribuindo com qualidade o carinho o apoio e o estímulo que vocês me dão toda vez que eu solto um vídeo novo muito obrigado e até o futuro o que vocês me dão o que vocês me dão o que vocês me dão Obrigado.